Namastê. Eu prometi compartilhar com vocês um exercício especial que trabalha energeticamente com o seu chakra de garganta, tiroide. Esse chakra é responsável pela nossa individualidade, criatividade, mas muitas vezes as influências de fora bloqueiam nossa força e nós não podemos nos manifestar. Agora nós vamos fazer o primeiro nível desse exercício e se você continuar praticando durante 21 dias, durante 5 minutos, você vai se sentir forte, fortes mudanças na sua vida. A posição das mãos é assim, todos os dedos juntos e só o polegar separado. Coloca suas mãos assim, com seu polegar, tocando o queixo. Nós vamos fazer movimentos com braços, primeiro com o braço direito, depois com o esquerdo, visualizando na sua frente a projeção de Vishuddha Chakra, o centro da sua criatividade, a distância de 30 centímetros, a distância do seu braço. Aqui é a projeção de Vishuddha Chakra. Começamos esses movimentos exalando assim, exalando com o nariz. Hoje, vou mostrar o outro ângulo para ver melhor, para vocês verem melhor. E o braço vai diretamente para frente, fixando o seu braço, a mão na projeção de Vishuddha, fazendo também respirações. Você continua fazendo exalações, concentrando-se na garganta e vou dar a meditação. Imagina o estado da inspiração, o estado da criatividade, observando na sua tela interna, se tem olhos fechados, a cor azul celestial. Talvez possa lembrar-se mesmo, na infância, quando todo dia trazia a inspiração e o desejo de viver, e continua com o exercício de respiração. Muito bem. Algumas semanas atrás, uma senhora muito bonita veio para a consulta, teve 32, 35 anos, e ela me disse que praticando esse exercício durante duas semanas, e ela teve o resultado, o cirurgial dela disse que não foi necessário tirar o tiroide, porque ela teve problemas hormonais. Esse exercício é muito forte. Faça, e se tiver perguntas, escreva para mim ou pode deixar os comentários aqui. Eu vou responder. Então, boa sorte e namastê. Namastê.